Música Música O que é isso? Amém. 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 Nijra kiu niji ra khosa Tira chih tira chih nijra su dêkho Bani rohove jive do rosa Tira chih tira chih nijra su dêkho Bani rohove jive do rosa Bani rohove jive do rosa Mhara bani kiu devo olba 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 Susroji su manela ji aage Raku gwaadi ro moonisa Susroji su manela ji aage Raku gwaadi ro moonisa Mhara bani kiu devo olba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri